No vídeo de hoje vou mostrar o pinheiro branco natural, várias cultivares e dois exemplares com desenhos bem problemáticos para treinarmos soluções de problemas. Esse é o pinheiro branco comum, pinus parviflora. E aí está o tronco claro e relativamente liso. Observe, não há enxerto algum. O tronco leva até 60 anos para apresentar a textura que é reconhecida popularmente como casca de pinheiro. Essa cultivar é a Glauca brevifolia, uma das coníferas mais bonitas do mundo. Esse azul é qualquer coisa. Cultivar é um termo em inglês inventado a partir da fusão de duas palmas. palavras, Cultivated Variety. É uma variedade obtida através da multiplicação, na maioria das vezes assexuada, do exemplar que apresentou essa diferenciação ou mutação. Quando você vir o nome próprio, após o nome científico, o exemplar é uma cultivar. Esse é o pinus parviflora ogonjanome, o pinheiro branco olho de dragão. Essa linda cultivar tem que ser colocada meia sombra durante o verão. E aqui eu agrupei quatro cultivares diferentes. Da esquerda para a direita, a pinus parvifloras fukuzumi, a Glauca brevifolia, que eu já mostrei, a Aoi e a Goldilocks. A fukuzumi cresce como o formato de shimpako, mais ou menos. A Aoi é quase tão azul como a Glauca brevifolia, mas tem as agulhas mais duras. A Goldilocks, que no Japão tem o nome de Tinso Kassu, emite velas bem amarelas na primavera, fazendo um contraste forte com o resto da folhagem. Essa é a Miyajima. Talvez seja a cultivar mais adorada no Japão. Uma folhagem extremamente densa e um lindo verde azulado. Muitos bonsais clássicos são Miyajimas, inclusive aquele famoso pinheiro da família Yamaki que sobreviveu à bomba atômica de Hiroshima e eles ainda doaram para os Estados Unidos. Miyajima, aliás, é uma ilha na Bahia de Hiroshima. Olha a quantidade de agulhas que eu tirei em uma limpeza antes de gravar as imagens desse pinheiro. Mas não é para menos, afinal são cinco agulhas em cada fascículo. Agora, dois exemplares do pinheiro branco comum, um já bem mais miniaturizado do que o outro. Mas, no entanto, se a gente for comparar, apesar de maior movimentação no tronco desse primeiro, ele apresenta defeitos bem maiores. Então, vamos lá. E este também está com uma pré-aramagem feita no final da primavera. Agora os exemplares receberão uma aramagem bem mais intensa. Essa cultivar é a Cotonoué, muito apreciada, folhas reduzidas, forma subcopas quase que naturalmente. Essa é a Aracauá, uma cultivar que desde jovem já não tem o tronco liso. A Dox Dwarf é o nome dessa cultivar e ela é bastante vigorosa. E olha só o tamanho das agulhas. E o desafio agora é tentar dar uma forma para esse Cotonoué que sofreu uma estilização lamentável. Quando você não conseguir decidir o que vai fazer com um tronco ou galho, não faça achar e urgente. Maneira exposta é sempre uma exceção e ela é usada quando sua presença puder melhorar o desenho do exemplar. Portanto, precisa ser idealizada e executada para atingir essa finalidade. Olhem isso. Está mal planejado, mal executado e peca pela artificialidade. E aqui piora. Então optei por uma intervenção pouco radical agora, porque o vigor do exemplar está apenas razoável. O que é isso? No futuro eu vou enxertar o terceiro galho onde está a marca azul e o quarto que será a futura Copa da Árvore na altura da marca vermelha e toda essa parte de cima será descartada. Assim formaremos um chorrinho que terá aproximadamente esse tamanho. Por último, esse é um pinheiro branco da cultivar chamada Ogon, realmente uma cultivar belíssima, eu aliás prefiro esta do que a Ogon Janome que eu mostrei antes. Esse exemplar tem a marca de enxerto extremamente pronunciada, que para o cultivo ortodoxo seria um cartão vermelho de cara. Como essa cultivar é bonita demais e dificilmente encontrada, esse exemplar vai ser mantido e usado para alporquia e assim teremos vários pré bonsais de Ogon e quem sabe um dia essa base ainda acaba virando um bonsai. A única maneira de multiplicação das cultivares é por enxertia ou alporquia, a exceção é a cultivar Zuícho que também pega por estaquia de ponteiro, mas claro que isso é muito difícil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço para quem não for assinante que assine o nosso canal, curta, compartilhe, pois assim você nos ajuda a continuar fazendo vídeos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.